A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, nações shopping, como você sempre quis, lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita, bisteques supermercados, muito mais que economia, freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue três quatro três um setenta e oito setenta e oito. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pitty, a cara do mano, a sua cara, Ávila Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. TAU 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 T Deusa, que ela que é uma palhaça, uma clown Ela é uma palhaça ou clown? Eu sou uma palhacinha Muito ruim, né? Você é baita do mundo E aí? Eu gostei Adorei Eu adoro essa voz de você Ele chegou aqui na rádio e eles falaram Que isso é alegria Alegria, alegria tão bom Tá faltando isso nesse país, meus amigos? Bastante, muito Mas nós estamos aqui com a grande missão De levar alegria pra todo mundo Contagiar todos vocês Eu já sou fã de vocês, eu nem tenho filho Tô amando Podemos fazer um, se tu quiser Não, 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 não Eles são sobrinhos, entendeu? Olha aqui, eu queria Quem tá aqui? A nossa audiência infantil com certeza já reconheceu Oi, gente Patati, patatado Acertou Agora eu tenho uma pergunta Qual, patatado? Quem é o patati? Quem é o patatado? Adivinha Eu acredito que aqui Tu és o patati Acertou Porque tem que ser pra foto primeiro, né? A ordem da foto É, José de Camargo Luciano É verdade Sei lá a ordem Tá, mas me diz uma coisa O Michel Temer, né? O patati é sempre de branco? Sim Sim, claro É sempre a mesma roupa? Nós temos outros modelos de roupa Vocês tem o look do dia? Não, não Nós temos a roupa de festa Nós desfilamos em um desfile pro... Carnaval, foi Ai, meu Deus, o Fabrício Lá em São Paulo nós fizemos um desfile E colocamos um blazer muito chique O meu blazer era preto É gravada? De vermelho Muito lindo Mas eu tô apegada no look de praia Como é que é o look de praia do patati patatá? Você viu o look de praia maravilhoso? É aqui, ó Pegatinha Bracinho de fora Aparecendo, vai Eu quero saber quem de vocês dois é o responsável por aquela música Se quer sorrir Se você quer Que eu ouvi 128 milhões de vezes Aquilo Quem compôs aqui não sai da cabeça Quem foi? É parte do qual alguém aquela música? Pelo amor de Deus, cara O papai do céu É uma música que tem parte da composição do nosso papai Papai Rinaldi Papai Rinaldi E ele tem grande parte da composição Se você quer sorrir é com patati Se você quer brincar é com patatá Que Essa música Todo mundo sabe Todo mundo conhece É marcante Eu gosto de definir como marcante Você pode chegar em qualquer show Em qualquer lugar do país E começar a pensar Todo mundo termina O trecho O trechinho Vocês deviam ganhar royalties, né? De nós madrinhas Enfim Porque toda a vida aqui que estão chorando as crianças A gente liga patati patatá, né? É o trem inteiro E daí mágica Porque daí Sim Paz Hashtag paz na vida, né? Tem uma parte do nosso show Que nós perguntamos, né? Quem aí assiste o DVD de patatá? Quem acompanha a gente? Aí todo mundo vai fazer a mão Os pais e as mães todos Vem Vocês assistem Uma vez ao dia? Duas vezes ao dia? Sacana O dia todo É Que legal Os pais Eles adoram Olha assim Eu não aguento mais Eu deixei de ir no jogo Pra viver com vocês Os papais Eles gostam muito também Eles têm vontade de quebrar vocês de vez em quando? Eles são um pouquinho bravos Mas são felizes Mas eles é Por verem seus filhos felizes, né? Acabam ficando felizes E tem criança que chora Quando vê vocês? Sim De alegria Porque é muito Então Nem sempre Semana passada Nós estávamos em Leme Leme Em período de São Paulo E tinha uma menininha Ela tinha mais ou menos uns 10 anos E quando ela veio Ela começou a chorar E veio abraçar E ela A emoção A alegria Ali era de alegria Só que muitas vezes Quando a mamãe chega com a criança muito pequena E ela vem com a criança no colo Aí a mãe já dá um grito Olha o filhão Patatinho Patatá A mãe já estraga tudo, né? Aí a criança já olha aquilo Tudo colorido Grande Vocês são gigantes É da babucha de vocês? É isso? É altura, né? Eles são altos Vocês comem bem A gente come muito Muito As fotos vocês estavam mais magrinhas Antes do sucesso, eu vi Vocês estavam mais magrinhas Será? É, depois você começou Patatinho, patatá Quantos anos de estrada? Gente, eu sou pitty Eu sou pitty Patatinho, patatá Mais de 30 anos de estrada A gente pode ser um trio Um trio? Nossa senhora Patatinho, patatá Mano, mano Patatou 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 Quantos anos já de patatou? Mais de 30 anos de estrada já 30 anos Precisamente 34 anos Precisamente Achei que vocês tinham 20 O que? Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem Sabe qual é o meu segredo? Sorri bastante Alegria sorri Falhaço, chora? Não Não Chora de alegria Vocês nunca podem estar tristes Não Isso é muito importante É o principal Nós estamos aqui pra levar a alegria Então Isso causa até meio que um conflito Porque nós visitamos muitos asilos Hospitais Hospitais do câncer Por exemplo E a gente tá ali pra levar a alegria Então a gente não pode em momento nenhum De mostrar emoção Então a gente guarda pra gente E é legal esse feedback Que vocês recebem na hora de entrar na resposta No hospital No hospital as crianças elas querem brincar Sempre tem uma criança que ela vem com o soro Com o soro Puxando E ela não tá nem aí Ela quer sair e brincar com vocês E os asilos Os velhinhos querem contar histórias As histórias deles Ele sempre contou As vivências A gente conheceu Tem o Silvio Sebastião O Silvio Sebastião Marcou muita gente Na nossa memória E ele tinha sempre 3 anos Tinha não Tem sempre 3 anos Tem que tá vivo ainda E ele contou tanta história pra gente A gente ficou um tempão lá Começando E ele conversando sobre a vida dele Falando dos filhos Que tinha um filho engenheiro Engenheiro Que ele era muito feliz E o orgulho dos pais dos filhos E ele falando com o maior orgulho Foi muito legal Muito divertido Sempre é uma experiência nova Vocês não falam palavrão, é verdade? Não Qual a palavra mais feia que vocês falam? Eu não tenho palavra Não tenho Nosso vocabulário O palavrão tá meio, né? O que é palavrão? Se é pra puxar a orelha de alguém Vocês fazem como? A gente fala com carinho Espera um pouquinho Deve ser, deve Que geralmente é quando vem Espera um pouquinho Ah, tem criança que puxa assim O cabelo de vocês Não faz assim Às vezes vem, bate O sapato Olha, biquinho, não pode É, calma, calma Nunca deram o bico, então Bico no meio da lata Enchendo o saco Não, não Duvidam Às vezes a gente fala, né? Não, biquinho, não pode Dá uma seguradinha Mas isso faz parte Vocês tem que entender Que as crianças Elas têm reações Elas têm Cada criança tem uma reação E criança é autêntica, né? Ela não tem Muito sincera, né? E tem criança que diz Fala, fala e pronto E tem criança que diz Odeio, não gosta de vocês Não gosta de... Sim Não gosta de vocês dois Tinha um menininho Eu lembro até hoje A gente foi fazer uma festa De aniversário Nós fazemos às vezes também E no aniversário Tinha um menininho Que ele era muito engraçado Porque durante Nós estávamos no aniversário É uma hora e meia de presença Nós fazemos um bloco de show Depois chegamos só Os parabéns E aí, durante o show Vem uma criancinha E ele ficava o tempo todo Puxando a nossa roupa Falando Eu odeio vocês Eu não gosto de vocês Eu odeio vocês Nossa, aquela criança É insuportável, né? Quatro e cinco Mais ou menos isso Essa faixa está Quatro e cinco Já dá pra levar Aí ele ficava o tempo todo Assim, ó Ele chegava da gente Além de falar isso Ele ficava assim Eu acho que ele amava você Mas assim No final Ele só queria atenção Atenção Na hora que a gente parou Pra conversar com ele Ele abraçou Ele tirou foto Então muitas vezes Tem isso também Às vezes é a maneira Que ela encontra De chamar atenção E é uma das coisas Que falam, né? A criança Uma das melhores Descobertas Que ela pode fazer Na vida É o choro Porque ela descobre Que com o choro Ela consegue tudo Consegue alcançar Então é só chorar Que ela vai conseguir Então muitas vezes Quando para de fazer Efeito choro Ela tenta de todas as formas Chamar atenção E é isso que a gente vê As crianças tentam Chamar atenção De qualquer forma E aí quando consegue Elas Às vezes elas ficam assim Muitas vezes no show Acontece invasão de palco Alguma coisa assim E teve esses dias Que a criança Parou assim Ela invadiu, né? Atrás do camarim Ela falou Peraí, peraí Não vai embora Eu só quero dar um abraço E assim Ela veio Só deu um abraço E voltou Feliz da vida Vocês fizeram um tour Pela Europa? Sim E as crianças de lá São diferentes Das crianças do Brasil? São Bastante Elas são Mais polidas Digamos assim É Vamos dizer que é assim O que mais Regradinhas Mais quietinhas Nada Mais uma linha Porque até no Brasil Não sei se foi o local Que a gente foi Fomos pra Suíça Fomos pra Ai, meu Deus Esqueci Mas pra lá, né? Pra ir E aí Elas são mais assim Mas eu acho que isso acontece Também no Brasil mesmo Tem alguns lugares Que as crianças São mais calorosas Tem aquela também Questão Social também Dependendo do lugar Que você vai As crianças Gostam mais As crianças Ficam mais É porque tem muito isso Também hoje As crianças Muitas crianças Infelizmente Estão muito ligadas Ao videogame Aos brinquedos Estão se tornando Um pouco mais robóticas Né? As crianças Elas estão deixando De ler De desenhar De pintar Então As crianças Que não tem muito A questão do videogame De ter tudo Que quer A hora que quer Quando ela vê O palhaço Ela aproveita mais Não que ela tenha Mais calor Mas ela aproveita mais Aquele momento Contato humano E vocês tem noção Dessa Quando é que vocês Entenderam A responsabilidade Que vocês tinham Perante Perante as crianças Que não é só rir A gente olha pra vocês E acha que é só rir Totalmente ao contrário A risada Acho que é a última Coisa da responsabilidade De vocês Nós temos um logo Que é Patati Patata Seus melhores amigos E Isso é fato Porque as crianças Quando nós fizemos Nós fizemos muita escolinha Nós visitamos muitas escolinhas E todas as vezes Que nós visitávamos escolinhas As crianças tinham realmente O Patati Patata Como seus melhores amigos Elas tinham E tem até hoje O Patati Patata Como psicólogos Verdade E sempre que elas Encontram Elas contam Patati Meu pai e minha mãe Estão se separando Patata Eu não uso mais chupeta Sempre Nós temos uma coleção De chupetas Caraca Então A importância é que isso É E elas prometem pra vocês Diz Ó Você não vai mais chupar Chega muito É o que a gente mais recebe Cara que massa É chupetas E elas falando Olha Eu não vou mais chupar Eu prometi O papai e a mamãe Que eu ia continuar E ela promete E é os pais Que falam isso pra eles Ó Tu vai entregar a chupeta Para o Patati Patata Sim A maioria das vezes E eles nem consultaram vocês Assim Eles acham Com a chupeta Eles não sabem Se vocês querem a chupeta Nós temos uma coleção Ok Só pra entender E as crianças Elas sempre chegam E cumprem Porque elas têm isso E vocês são muito Copiados Bastante Tem Patati Patata É que eu perguntei no bastidor Eu falei Vocês são os verdadeiros Reais originais Sim Nós somos os direitos da fábrica E aliás Isso é muito importante Porque A gente sempre alerta Né Patata Hoje acabou muito Acabou Não acabou totalmente Acabou boa parte Porque Temos uma Uma equipe de advogados Que cuida dessa Né Dessa área Mas assim Nós tínhamos problemas Praticamente todo final de semana Em várias cidades Uma festa do que Tem muito isso Hoje as pessoas Elas Se preocupam muito Então Os próprios pais Eles ligam Para o nosso escritório Lá em São Paulo E perguntam Ah vai ter um show Aqui na minha cidade São eles mesmo É eles que não estão vindo aqui Até é muito importante isso E quando vocês tiverem dúvida É só entrar no nosso site Que lá tem toda a nossa agenda Toda bonitinha E aí verifiquem lá Se é Se realmente Por que É triste É triste É triste Nós Nós Muitas vezes Muitas vezes Elas Então Fazem de qualquer jeito Fazem só de qualidade É uma imitação ruim Isso E nós temos uma preocupação Muito grande Tem o nosso diretor artístico A gente Com a Xuxa O Oswald Berry Que ele trabalhou durante 20 anos Com a Xuxa Então assim A gente passa muito tempo ensaiando A gente Tem todo um estudo do personagem O laboratório É que é fácil chegar a querer imitar Quem já tem toda uma passarela E ainda faz ruim Mas eu acho que tem a parada da segurança De que é com criança De repente o pai e a mãe vão colocar os filhos com imitadores E o cara não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe A essência Como se portar E como Se comportar Como agir em certas situações Nós temos uma bagagem Por exemplo E que se a criança Vim, puxar Bater Por exemplo Alguma coisa do tipo Nós temos a maneira certa De reagir De se portar As vezes um moço desse Vai, bate na criança Faz alguma coisa Aí ela patatim, patatá Repetir Patatim, patatá Vem cá Tá aí, vem cá E quando é que foi o grande salto da carreira? Foi com o SBT? Como é que foi? Sim O SBT O carrossel, né? A mídia aberta Deu um Aquilo Nós começamos, né? Com as escolinhas Visitando escolinhas Todos os dias 10, 7 shows por dia Diariamente E hoje nós lembramos disso Com muito apreço E muito carinho As professoras, né? Que abriam as portas das escolas Pra receber o patatim, patatá E muito legal Porque quando a gente O que que aconteceu realmente? Nós estávamos ali Fizemos muitos shows Em escolinhas E o nosso chefe O papai O Rinaldi Ele falou assim Eu vou fazer um show No TED Car Light, assim Bem light Bem light Bem light E aí O rapaz do grande carro Falou Não Você não passa Não Não vai acontecer isso Nós fizemos a primeira sessão Lotou Já na primeira? Esgotado Mas devido ao que, vocês acham? Ao projeto escola Porque Da escola Porque nós já éramos Já teve um resultado Das escolinhas ali Sim Daí A gente fez mais um final de semana Com três sessões esgotadas Três Todas as sessões Nem vocês acreditavam Nem a gente Porque a gente Esperava sim Que ia ter um público Mas não Da maneira que foi Da maneira que foi Foram quatro sessões esgotadas Em BH E aí Nós fizemos em São Paulo também No Chevrolet Ou Fred Carral Não lembro Essas coisas How chique Era boa Era coisa fina No Fred Carral São Paulo E Engarrafou tudo Trânsito E aí Foi um trânsito Terrível No acesso E aí apareceu na TV Que palhaços Engarrafam Causam tumulto Em São Paulo E causam trânsito Opa, daí a galera Já começou E aí o pessoal Aí começou a ouvir Palhaços são esses Veio o convite De todas as emissoras Da Globo Da Record Da Rede TV Band SBT O Rinaldi Ele tem um carinho Muito grande Pelo Silvio Santos E por toda a história Uma admiração Que hoje é uma das poucas Emissoras que Tem uma preocupação Em ter algo infantil A essência infantil ainda O cara SBT tem que ser respeitado Que passa chaves Sim Pronto Espera aí Me respeitava o SBT Já acabou E vocês substituíram o chaves Uma época Não foi? Sim, sim Mais responsável Imagina Substituir o chaves Do chaves E o que que aconteceu? O SBT nos convidou Para apresentar O carrossel animado Começamos com o carrossel animado Todos os dias E foi uma experiência Fantástica Depois fomos Para o Bonde de Companhia Depois teve a Vila Patati Patata E foi um Estouro Nós estávamos assim No áudio Isso foi o que? 2010 2010 Foi de 2010 até 2012 Ficou o Patati Patata No SBT Aí Saímos do SBT E aí A gente ficou até assim Nossa Acabou o contrato Não renovou Troféu imprensa Na Patata 2018 Mas vocês ganharam Troféu imprensa São anos seguidos Como o melhor programa Silvio Santos Como é que foi entregando Para vocês? Ele é maravilhoso Ele é muito autêntico Eu não sei Eu tenho a impressão Parece que ele não insiste Sim Parece um amor Silvio Santos Não pode existir Acho que eu choro Se eu ver o Silvio Na minha frente Sério? Ele é uma pessoa incrível Eu fiquei extremamente emocionada Ele Ah, mas foi Como eu sou bonito Vocês são altos E ele falou Para o nosso papai Rinaldi Nossa Rinaldi Parabéns Tanto que Hoje Quando ele viu O nosso programa Do Discovery Kids Todo o material Há um ano Nós estivemos no México No dia das crianças Do México Que é final de abril E estivemos na Argentina E a recepção Foi muito calorosa lá fora Tanto que tem Os projetos De ir lá Retornar Mas o Discovery Kids Ele passa em América Latina Ele passa em América Latina Sim Em toda América Latina Caraca Mas aí em outra língua O que passa é culpa Que sim é espanhol Vocês falam espanhol? Nós fizemos um coincidinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai Buenas tardes Criançadas Criançadas Como é que é? Não foi nascer Um só Poquito Poquito Suave, suavecito E vocês tem que se reinventar muito Direto, cara O nosso formulário Ele Exigiu muito Volta e meia Ele inventa algo novo Então assim Nós estivemos aqui em Criciúma Tem um ano e pouquinho Com o nosso show A vida é bela Bom, quando vocês viram Não deu pra entrevistar eles Lembra? É verdade Foi quase Bateu na tráfego Foi engraçado que nós não ficamos aqui Nós fomos hospedadas em Tubarão Então nós fizemos em Tubarão No sábado E no domingo fizemos em Criciúma Fizemos pra cá E foi uma coelhinha também E hoje estamos aqui O final de semana inteirinho Nossa, aproveitando Vocês vamos assistir Com certeza Queremos Então, e aí Hoje nós estamos no SBT E estamos no Descobrim Kids No SBT todos os sábados Às 10 horas da manhã E tem uma novidade Quando? Conta, conta A Casa Patati Patatá A Casa Patati Patatá Às vezes tem um parque Às vezes tem tudo Então, vocês são donos de tudo Agora é o buffet infantil Do Patati Patatá Vocês vão poder É uma franquia Que pode ter em todo o país E é uma parceria com a SBT Então, é uma coisa muito legal Tem prazer pra pessoa ainda As festinhas E aniversários Então, agora As crianças vão ter a oportunidade De levar o seu aniversário A sua festa de aniversário Pra Casa do Patati Patatá Ai, eu não pensei Tá te animado Conhecei todo o nosso universo Olha aqui Quem tá aqui hoje, Pitbull Patati Patatá Pitmano A gente já volta aqui no Avesso É com... São palhaços? Palhaços Palhaços Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Nações Shopping Lombier Bistec Supermercados Freta Vip Carreno Criciúma Bom Jardim Residencial da TPS Construtora Avila Cia da Saúde Centro de Estudo Einstein Coisas de Maiara E FGV E aí Patatá Vamos viajar nesse balão lindo Vamos nessa parte aqui Vamos levar todas as crianças conosco Chega mais pessoal Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo no nosso balão Tau, tau, tau Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tau, tau, tau Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Tau, tau, tau Até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração E mais? Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Ah, voltamos, Pitbull Voltamos, mais felizes do que nunca Não, não tem como não ficar feliz Não tem como não ficar feliz Eu tava ali bem quietinho Eles chegaram na rádio quebrando tudo Não, não, não Agora olha aqui, olha só Não, 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 não Pra gente é um orgulho Semana passada Sentou na nossa mesa Talvez um dos maiores Balhaços do Brasil Dedé Santana Agora senta vocês aqui É o eterno trapalhão É o eterno trapalhão É o eterno trapalhão Vocês se inspiram muito, cara Bastante Os trapalhões Nós temos pessoas assim que Nós temos a honra, né De ter como amigos E os trapalhões Na época O nosso papai, o Rinaldi Ele trabalhava com o Bozo Com a Relia Pois é, Roberto, vocês conheceram o Bozo, né? Sim Tem um dos intérpretes do Bozo Alindo Barreiro Alindo Caraca, eu vejo Ele ainda mora lá do nosso lado É vizinho Vizinho E ele passa a porta Vizinho de prestar açúcar E tudo Imagina uma roda dessa gente Imagina assim, conversando, né? Batendo um papo Tomando café Ele é uma pessoa maravilhosa Alindo Barreiro E uma experiência incrível Inclusive vai estrear o filme dele Pois é, né? É polêmico o filme dele Eu tô louca pra ver Os Reis da Madrugada É um filme adulto O Rei das Manhãs Tem com o Rei das Manhãs Mas ele é uma pessoa fantástica E ele, juntamente com o Rinaldi Nosso papai Ele ajudou muito o Rinaldi também Né? Na questão Porque na época Como que começou Batati Patatá O Batati Patatá Começou nas escolinhas Era um quarteto Que ele estava na escola Fazia show Que era o Batati Patatá O Mágico e a Bailarina E aí Depois de um tempo O Rinaldi Ele começou A fazer parceria Com as escolas Mas não tinha como Conseguir dinheiro, né? Então ele falou Para os professores Professoras Eu não tenho como cobrar Para fazer o show Para a sua escola pagar Mas a gente pode fazer Uma parceria nas fotos A gente tira a foto E aí as mães Compram as fotos E eu ganho uma porcentagem Nas fotos E aí ele convidou Vários artistas Como o Dedé O Mussum Zacarias O Bozo Para fazer parte das fotos Então a gente Ia junto com ele Tirava a foto Então as mães olhavam Como é que não ia querer Uma foto com o Dedé Com o Mussum Zacarias Com o Bozo E ele lá do meio Então tirava a foto Com a gente também E assim começou Batati Patatá Vendendo fotos Nas escolas O Fofão Vocês conheceram? Eu tenho O Fofão O Fofão era legal Demais Vocês conheceram todos O Exuxa Amara 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 Era trevos Virou luz Sim Um dos nossos Estúdios Hoje Lá em São Paulo É onde é a casa dela E ela é muito amiga do Rinaldi Agora eu vou pegar vocês Vocês conheceram a Mariane? Mariane Vocês não lembram da Mariane? Mariane Quem era a Mariane? Sim Tinha a Xuxa Tinha a Angélica Tinha a Mari tinha a Mariane, gente. A Mariane do SBT? Eu acho que era do SBT, mas bem bonita. Eu fui no show dela no Play Center. Lembra? Existia, era a Mariane. Não, não, era assim, excursão. Era dos sonhos, né? Agora eu virei de diarista. Vai, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Nós encontramos ele, sabe onde? Ano passado, no show, lá no shopping no Rio de Janeiro, na chegada do Papai Noel. Nós temos o show do show do Papai Noel. Ele deve ser. Nossa, é uma figura, é uma figura. E ele, e aí, é, vai até te cagadar. Ele só fala e aí, é, né? Só e aí, é. Vocês viram o vídeo dele com o... O Danilo Gentili. O Gentili, cara. O Danilo Gentili. Ele tira o Gentili o tempo inteiro. O Danilo Gentili já tava acreditando. Ele é um palhaço, né? É bem genial, velho, genial. E de tudo que vocês fizeram, hoje o vínculo continua com o SBT. Sim. Vocês não podem aparecer em outras emissoras. Não podemos. Até podem, boa. Porque nós... É... É, é, é. Liga aqui, liga ali. Porque a gente tem contrato com o Discovery Kids. E aí o Discovery Kids liberou depois de um ano pra gente poder aparecer em outras emissoras. E volta e meia a gente tá na Record, como essa semana foi exibido o programa depois. A Band. A gente gravou na segunda, passou na quarta-feira. E... A Band também. Volta e meia a gente tem essa liberdade de ir em várias emissoras. Tá, vocês têm quantos CDs, vai? Até hoje. Oito, nove, dez, quantos? Doze mil e quinhentos. DVDs. São oito DVDs. Oito DVDs. Oito DVDs? Lançados de quanto e quanto tempo? Olha... O último foi de quanto tempo? É rapidinho, assim? Bastante tempo. Médio de cinco, vai. O primeiro foi em... Cinco e cinco anos, né? Eu fiz uma conta rápida pelo que eu vi. Nove CDs, oito DVDs e dois box sets. É mais ou menos isso? Isso, dois box. Pela sua livre. Pô, demais, hein? Vocês são amigos da Galinha Pintadinha, não? A gente somos. A gente somos. Na Peppa Pig, vocês são brothers, assim, também? Sim, nós somos vizinhos. São vizinhos. São vizinhos da Luna. João da Luna. João da Luna. Sim. As crianças estão ali o tempo inteiro, né? Praticamente sentadas na frente à TV. Quanto tempo, geralmente, os episódios? Tudo. Do programa? É, o que mora? Ou não? Em torno de 50 minutos do episódio do programa? É. A criança, ela fica mais que isso? Tem um tempo, assim, de... Então, o episódio é bem curtinho, né? 30, 40, 50 minutos. Depende do tema. Nós gravamos 26 episódios na primeira temporada. 27 episódios na segunda temporada, que na segunda temporada teve um especial muito legal, que foi o especial medieval. Foi muito bacana. E agora nós vamos gravar, no final do ano, a terceira e quarta temporada. Quem que faz o roteiro de vocês? São vocês mesmos? Então, vem tudo de Miami. Ai, tudo importado. É tudo chique. Tudo chique. Vocês só chegam na hora, igual a Beat aqui. É tudo rau. Tem um rau junto do nosso diretor artístico, ele aqui. Do Oswaldo. Ele comanda tudo e nos dirige junto com o filho do Rinaldi, o Igor Faria e o Rinaldi também, que ele sempre está lá. Está acompanhando a gente. E a quantidade de produtos de Royalty que vocês têm? Cara, porque não dá para controlar, velho. Você sabe quantos? Cara, é. Mais de 1.300 produtos. 1.300? Eu quero ser a opção. Se tem 5, vai. Era 1.357. É, estava quase chegando no 1.400. 1.357. E é tudo daí? Só que toda semana tem uma novidade nova. Tem coisas que a gente não conhece. Você acredita? O que vocês mais gostam dos produtos de vocês? Ai, tem coisas muito boas. Tem a bala. Tem a banana. Tem a banana. Tem shampoo. A banana, a banana, a banana. A banana. A banana. O mercado, a caixinha assim dela. Nunca convidaram vocês para a carreta furacão? Muito legal a carreta furacão. Você viu que eles têm o patatinho patatão. É, eu me entendi. Eles têm lá dentro. E eu até dancei. Você não viu no Forchar? Caraca, cara. Eu dancei a música. Pelo amor de Deus. Carreta furacão. Quem mais? Banana? Quem mais? Bala? Olha, tem banana, tem bala. Tem shampoo. Tem shampoo, condicionador, pijama. Tem roupinha de criança infantil. Camisetinha. Alguém já tatuou o patatinho patatão? Sim. Já. Tem uma moça. Essa é... A do patão? Tem muitas. A do patão patatã? Tem muitas, mas essa eu não consigo esquecer. Ela é lá de Goiânia. Você me fala, semana que vem para Goiânia. E ela tem uma... Tem várias, na verdade. Mas ela foi quem mais se destacou. Ela tem o patatinho patatã, bonequinho, desenhado aqui no braço. E ela foi no nosso show, tirou foto, assim, mostrando tudo. Eu não tenho aqui a foto, mas... Quais elas elas têm? Uns 30 anos já. Fã condicional. Sim. E ela tem tatuados. Quanto tempo vocês demoram para se caracterizar? Ah, nós já nascemos prontos. Nós já nascemos prontos. Ah, mas depende. Depende muito. É que nem a Pitty, né? Às vezes... Pode e vem, mano. A gente é assim, né? É, hoje eu vou botar essa roupa. Não. Vou botar a vermelha. Hoje eu vou botar a vermelha. É, e aí a gente vê. Mas depende muito. Depende do dia, da alegria. Tá, o nome do show de vocês hoje, o atual... Alegria! Alegria! Vamos levar a alegria... Na verdade, vamos explicar para o nosso dia o seguinte, patati patatá, a gente está gravando o programa porque eles estão em Criciúma para o Circo Torricelli. Sim, Torricelli! Localizado ali no Nação Shopping. Na Nação Shopping. Isso ali apareceu. Apareceu, que é o patrocinador do programa, né? É, é legal. É, é legal. Então vocês vão ficar o final de semana inteiro? Sim, sexta, sábado e domingo. Nossa estreia é hoje, às 20h30. Sábado e domingo, às 15h. Às 18h e às 20h30 também. E rola abraço com a criançada, como é que é? Claro! Beijinho! É selfie, vizinha selfie. É bico, né? Pode levar os bicos para o show? Sim, claro! Tem que levar, né? A caixinha vai estar lá. A gente sempre recebe muita caixinha. E as mamães, assim, são bem carinhosas com vocês? Bastante. Adoro isso. Tem que ser melhor, né? Não rola muita chantagem na frente de vocês? Tipo assim, ó, se vocês forem malcriados, o patati e patatá vai não ser vocês. Bastante, bastante. Elas usam vocês, né? Essa roupa é fácil de tirar? Sim! Normal! Qualquer uma ou outra. Vai se dividir. Não, eu quero ir embora. Me deixar os caras ir embora. Ai, eu não quero que vocês fassem embora. Vocês vão nos assistir. Então, vamos ver se vocês vão nos assistir mesmo. Quais são os horários do show? Vai lá, sexta-feira, 6h30. Sexta, sábado e domingo. Ah, 8h30 é domingo. 8h30? Não! Hoje é 8h30. Hoje é 8h30. Então, vamos lá. Vamos lá. Sexta, 8h30. Hoje? Hoje é 8h30 agora. Sexta. Hoje é 7h30. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Às... 18h30. 15h. Às 20h. Mais cedo, né? Porque é sábado. Ela tá dormindo, acho que. Às 18h e às 20h? 30h. Lembrando que tem um show do circo, né? E logo após tem o intervalo e... Nossa! Patati Patatá. Nós entramos no palco. E lembrando que não é só o Patati Patatá. Tem os bailarinos. Os personagens. Patatim Patatá come salada? Claro! Bastante, né? Eu adoro salada. Eu adoro salada. Tem que comer salada, né? Tem que comer salada. Viu? Pra quem tá nos ouvindo, né? A nossa audiência. Eu gosto de comer salada. E de comer carne e... E o feijãozinho, a arroz. Pra ficar forte, né? E sobremesa. Sobremesa. É, porque eu vi que eu tô comendo bastante, né? Tá sobrando. Um pouquinho. Eu fiquei de olho naquela cesta, então... Ah, é verdade. A nossa cesta de bolagem aqui da rádio. Vamos despedir dessas duas figuras? Tá, vocês têm que ir embora, né? Alegria ter vocês aqui, cara. Obrigado. Muitíssimo. Que orgulho, cara. Que orgulho desses caras aqui. Mas não é uma despedida, Patatá. É somente um até logo. Vocês prometem? Vocês voltam? Vocês prometem que voltam aqui na hora. Claro! Vamos voltar? Vocês gostaram? Eu gostei muito. Tá bom. Nós amamos. Deixa Patati Patatá. Aqui no programa do começo. Se você quer sorrir, é com Patatá. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Ah, cara. Que legal. Não, não, não. Não, não. Tau. Tau.